Eu tenho o enorme prazer de novamente prestigiar o Samba Cedros que apenas no seu segundo ano está fazendo grande história dentro do Clube Monte Líbano e aqui em São José do Rio Preto eu vou abrir o papo com a Giovana, que é uma grande amiga, uma parceira de negócios Giovana, o Samba Cedros, hoje aqui dentro do Monte Líbano, todo mundo já conhece com a sua força que tem no carnaval, tem a escola, já dá bateria, tem o bloco Então o Samba Cedros só vem crescendo, né Giovana? Sim, o ano passado foi onde tudo começou Então nós reunimos um grupo de associados que fizeram história no Clube Monte Líbano e resolvemos fazer a união de todos os blocos E dessa união de todos os blocos, com a ideia do presidente, hoje o Dr. Bittar foi resgatar o Samba Cedros, que fez história no passado do Clube Então hoje foi ao resgate do Samba Cedros e a união de todos os blocos que marcaram história dentro do Clube Monte Líbano E hoje dentro do Clube, a brincadeira deu muito certo E hoje nós temos uma bateria, que ela foi formada o ano passado dentro do Clube Monte Líbano, onde os associados têm aulas semanais de percussão E dessa união nós estamos muito felizes, porque foi um sonho E esse sonho está se concretizando e está crescendo cada vez mais André, no ano passado, esse evento aqui aconteceu ali no Bar do Chiquim, que é o Bar do Tênis Foi um evento bacana, com grande expressão, mas ali, aquele espaço se tornou pequeno Hoje já aqui dentro do Salão Social E é apenas o start de tudo que vocês vão fazer nesse Carnaval de 2017 Isso mesmo, Fernando É com grande alegria que hoje nós estamos aqui com o Salão lotado O associado aderiu mesmo E além do pré-Carnaval, que esse é o start Nós estaremos participando oficialmente do Carnaval de Rua de Rio Preto Nós estamos muito felizes Giovana, o grande lance do Samba Cedros é que além do clube, que é bastante tradicional Como a Adriana ressaltou, vocês vão fazer várias apresentações fora Isso é muito legal, né? Muito legal, porque esse ano não vai ter Carnaval de Rua e no Preto desfile Então a proposta da Prefeitura foi em vários pontos da cidade A gente está apresentando vários grupos E o Samba Cedros foi convidado para estar participando de um desses pontos Nós vamos estar assim, animando o pessoal, atrás do tru elétrico Nós vamos estar juntos, levando alegria e vários pontos de Rua Preto Queria agradecer a sua presença, é o segundo ano que a gente está presente com vocês Conta com a gente sempre Sempre, parceiro E o Samba Cedros, claro que vai ter um espaço bacana aqui dentro do Motilíbrio no Carnaval, Adriana Sim, nós agradecemos a diretoria que acreditou nesse sonho Nesse resgate de reinventar o Samba Cedros É uma proposta, um projeto que está dando certo E já virou mais do que sonho, virou realidade Ano passado eu pedi para vocês finalizarem a matéria Sambando um pouco aqui Eu vou pedir novamente para que vocês façam esse grande favor para mim Vamos lá